E a partir desta terça-feira, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, vai vistoriar as estruturas de segurança dos Jogos Olímpicos em todas as cidades que sediam a eventos das Olimpíadas, tanto no Rio de Janeiro como em outras cidades. Isso foi acertado em um almoço no Palácio do Planalto com o presidente exercício Michel Temer, o ministro e o chefe de gabinete de segurança institucional, general Sérgio Etigóin.